Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui para dar prosseguimento a leitura do nosso livro Libertação, pelo Espírito André Luiz, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Saúdo aos nossos irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier e seus simpatizantes que vêm nos acompanhando em todos esses trabalhos do nosso canal no YouTube. Agradeço de todo o coração. Hoje nós vamos ler a segunda parte do capítulo 11. Valiosas experiências. Na casa de um médium, ele é consulente, ele faz consultas, onde Gabriel e Margarida se encontram para esperar a sua vez. E dentro desse ambiente acontecem várias coisas que foram relatadas até aqui pelo André Luiz. Eles observaram a quantidade de espíritos desencarnados que se encontram nesse ambiente, acompanhando aquelas pessoas que a maioria está doente mentalmente, já com o físico atingido. Então, hoje nós vamos prosseguir essa leitura. Aí, então, André Luiz diz assim, cabia-nos a execução de deveres importantes e precisávamos retornar ao Saldanha. Saldanha é aquele que está no controle da Margarida. O problema de Margarida era complexo e competia-nos enfrentar-lhe a solução de ânimo firme. O obsessor da infortunada senhora, sentindo-nos o concurso espontâneo, acolheu-nos sem desconfiança. Assumindo o ar de pessoa super inteligente, comunicou ao nosso instrutor que resolvera solicitar a neutralidade dos servos espirituais do professor operante. O médium, com fina sagacidade, asseverou que era necessário evitar a piedade do médium e confundir-lhes as observações através de todos os recursos possíveis. Em seguida, a elucidação, que me surpreendeu, roubou a presença de um dos colaboradores mais influentes e apareceu diante de nós a esquisita figura de um anão de semblante enigmático e expressivo. Expedito, Saldanha pediu-lhe a cooperação sem rebuços, esclarecendo que o operador da casa não deveria penetrar o problema de Margarida. Na intimidade, prometia-lhe em troca de favor não só a ele, mas também a outros auxiliares no assunto, excelente renumeração em colônia não distante. E descreveu-lhe com largas promessas quanto lhe poderia proporcionar em regalo e prazeres no cortiço de entidades perturbadas e ignorantes onde conhecermos Gregório. Lá naquele abismo, que é uma cidade trevosa, que Gregório comanda. O serviçal manifestou um disfarçado contentamento e assegurou que o médium não perceberia patavina. Vejam só que influência esse médium consegue conquistar. que vai ter maior facilidade, né? De penetrar pra fazer o que ele bem entende, né? Com justificada curiosidade, acompanhei o desenrolar dos acontecimentos. Logo à entrada do gabinete, percebi que a oficina não esperava segura confiança. O professor pôs-se imediatamente a combinar o preço do trabalho de que se encarregaria, exigindo adiantamento de Gabriel, significativo pagamento. O intercâmbio ali entre as duas esferas se resumia a negócio tão comum contra o outro qualquer. Então, ele cobrava, né? Por isso, esse tipo de entidade na volta, né? Devido a esse contexto, ele cobrava as suas consultas, né? Sem detança, reconheci que o médium se podia controlar. De algum modo, os espíritos que se alimentavam de seu esforço eram também facilmente controlados por eles. O recinto jazer repleto de entidades em fase primária de evolução. Vejam bem, né? Saldanha, excessivamente atarefado, anunciou-nos que presidiria de perto aos trâmites da ação mediúnica, notificando-nos prazerosos que lhe fora hipotecada a plena ajuda das entidades ali dominantes. Vejam só, que complô, né? Em razão disso, podíamos analisar os fatos em companhia de Gúbio, recolhendo preciosa lição. Depois de visivelmente satisfeito no acordo financeiro estabelecido, colocou-se o vidente em profunda concentração e notei o fluxo de energias a emanarem dele, através de todos os poros, mas muito particularmente da boca, das narinas, dos ouvidos e do peito. Aquela força semelhante a vapor fino e sutil, como que povoava o ambiente acanhado, e reparei que as individualidades de ordem primária ou retardatárias que coadjuvavam o médium em suas impulsões em nosso plano, sorviam-na a longos austos, sustentando-se dela quanto se nutre o homem comum de proteína, carboidratos e vitaminas. Veja só o que eles sugavam do médium. Examinando a paisagem, Gúbio esclareceu-nos em voz imperceptível aos demais. Essa força não é patrimônio de privilegiados, é propriedade vulgar de todas as criaturas, mas estendem-na e utilizam-na somente aqueles que a exercitam através de acuradas meditações. É o espírito subtilissimus, que quer dizer estudo interessante, de Newton, o fluido magnético, de Mesmer e a emanação óptica de Reichenbach. Todos eles antigos, né? Muito interessante o Mesmer, né? De 1734, 1815. E Kardec estudou Mesmer, né? A gente lê na codificação, né? E o Reichenbach, alemão, 1891, 1953. Esse já é mais recente do que a era da codificação. No fundo, é a energia plástica da mente que acumula em si mesmo, tomando-a ao fluido universal. Em que todas as correntes da vida se banham e se refazem nos mais diversos reinos da natureza dentro do universo, cada ser vivo é um transformador dessa força, segundo o potencial receptivo e irradiante que ele diz respeito. Nasce no homem e renasce centenas de vezes para aprender a usá-la, desenvolvê-la, enriquecê-la, sublimá-la, engrandecê-la e divinizá-la. Entretanto, na maioria das vezes, a criatura foge à luta que interpreta por sofrimento e aflição, quando é inestimável o recurso de autoaprimoramento, adiando a própria santificação, caminho único da nossa aproximação com o Criador. Quando a gente coloca essa nossa força, essa nossa energia, esse magnetismo maravilhoso que todos nós trazemos a serviço do próximo, isso volta para nós nos revigorando. Muito lindo, não é? É uma pena, porque se ele desse de graça o que ele de graça conquistou, que é dele, ele teria conquistado benefícios grandiosos. Sim, confirmou o orientador, sereno, mas não vemos aqui qualquer sinal de sublimação na ordem moral. É uma lástima, não é? O professor de relações com a nossa esfera, inabortável, por enquanto, ao homem comum, sintoniza-se com as emissões vibratórias das entidades que o acompanham em posição primitivista, para ouvir-lhes pareceres e registrar-lhes as considerações. Entretanto, isso não basta. Desfazer-se alguém do veículo da carne não é iniciar-se na divindade. Há bilhões de espíritos em evolução que rodeiam os homens encarnados em todos os círculos de luta, muito inferiores, em alguns casos, a eles mesmos, e que facilmente se convertem em instrumentos passivos dos seus desejos e paixões. Daí o imperativo de muita capacidade de sublimação para quanto se consagra ao intercâmbio entre os dois mundos, porque se a virtude é transmissível, os males são epidêmicos. Olha que interessante, né? É verdade. Nesse interim, reparamos que o médium desligado do corpo físico se põe a ouvir atencioso justamente a argumentação do assalariado mais inteligente, cuja cooperação o Saldanha requisitara. Aquela entidade, né? O anãozinho aquele. Volte, meu amigo, asseverava, já que tancioso, ao médium desdobrado, e diga ao esposo de nossa irmã doente que o caso orgânico é simples. Basta, bastar-lhe-á o socorro médico. Viu só o que ele está transmitindo? Não é um obsediado avulgar? Inquiriu o médium algo existente. Não, não, isso não. Esclareceu o problema. O enigma é de medicina comum. Sistema nervoso em frangalhos. Essa senhora é candidata aos choques da Casa de Saúde. Nada mais. Veja só, né? E ela tem, né? Ela teria condições, né? De se refazer. Vejam só. Não seria lícito algo tentar em favor dela? Tornou o psiquista sensibilizado. Ele estava sentindo alguma coisa, né? O interpelado riu-se numa tranquilidade de pasmar e rematou. Ora, ora. Você deve saber que individualmente cada criatura tem o seu próprio destino. Se nosso concurso fosse eficiente, não teria gosto para tergeversações. Não há tempo a perder. A essa altura, Saldanha endereçava-lhe um sorriso de satisfação, aprovando-o ao vitre e fazendo-no sentir como é possível enganar muitos quando o homem apenas confia na estreiteza da sua própria observação. É lastimável mesmo isso, né? Perante o quadro que nos era dado apreciar, ou sei dirigir-me discretamente a Guba, indagando. Não nos achamos diante de uma autêntica manifestação espiritista? Sim, confirmou em tom grave. À frente de legítimo fenômeno dentro do qual uma individualidade encarnada recebe os pareceras de outra, ausente do envoltório carnal. Entretanto, André, os companheiros de ideal cristão, corporificados na crosta da terra, vão compreendendo agora que o fenômeno em si é tão rebelde quanto o rio encaixoeirado que rola a esmo, sem comportas, sem disciplina. Jamais endossaremos um espiritismo dogmático intolerante. E é imprescindível, porém, que o clima da prece, da renúncia edificante, do espírito de serviço e fé renovadora, através de padrões morais nobilitantes, constitua a nota fundamental de nossas atividades no psiquismo transformador, a fim de que nos encontremos realmente num serviço de elevação para o Supremo Pai. Temos aqui um médio de possibilidades ricas e extensas que, pelo simples comércio vulgar a que reduziu a movimentação de suas faculdades, não acorda impressões construtivas naqueles que o buscam. Pode ser um cooperador valioso em certas circunstâncias, mas não é o trabalhador ideal, suscetível de promover o interesse dos grandes benfeitores da vida superior. Estes não se animariam a comprometer grandes instruções por intermédio de servidores bem pensionados, embora que não vacilem em vender as essências divinas em troca de recursos amoedados da luta comum. O caminho da oração e do sacrifício é, portanto, indispensável, ainda quanto se propõe dignificar a vida. A prece sentida aumenta o potencial radiante da mente, dilatando-lhe as energias e enobrecendo-as, enquanto a renúncia e a bondade educam a todos os que lhe acercam da fonte, enraizada no supremo bem. Não basta, dessa maneira, exteriorizar a força mental de que todos somos dotados, e mobilizá-la é indispensável acima de tudo. Imprimir-lhe direção divina é por essa razão que pugnamos, pelo Espiritismo com Jesus, única fórmula de não nos perdermos em ruidosa aventura. Que lindo o esclarecimento do Gúbio, e é uma realidade, né? Quando a gente se dedica mesmo nessa doutrina de amor. Compreendi os preciosos argumentos do instrutor, pronunciados à meia voz, e extremamente impressionado, guardei respeitoso silêncio. O vidente retomou a gaiola física, finalizando a operação simplesmente técnico-mecânica, de contato com a nossa esfera, sem qualquer resultado no capítulo de elevação espiritual que lhe melhorasse o ambiente. Abriu os olhos, reajustou-se na cadeira, e informou a Gabriel que o problema seria solucionado com a colaboração da psiquiatria. Comentou a situação precária dos nervos da doente, e chegou a indicar um especialista de seu conhecimento para que novo método de cura fosse tentado. O casal agradeceu comovidamente, enquanto se articulava as despedidas, o professor recomendou à enferma resistência e cautela ante os estados mentais depressivos. A jovem senhora recebeu a observação com o desencanto e a dor de quem se sente alvejado pelo sarcasmo e partiu. Saldanha à nossa vista abraçou os cooperadores que tão bem haviam desempenhado a deplorável tarefa, combinou a ocasião de encontro amistoso a fim de comemorar o que lhes figurava significativo triunfo, e em seguida notificou-nos em voz firme. Vamos, amigos, quem começa a vingança deve marchar seguro até o fim. Endereçou-lhe Gúbio o triste sorriso com que disfarçava a aflição extrema e acompanhou humildemente. E aqui encerramos esse capítulo 11 com muita lição. nós temos que estar atentos a quem dirige a nossa mente, né, meus amados? Porque como Jesus disse, orai e vigiai para que nada nos desvie do caminho do bem. Devemos estar sempre firmes nessa doutrina de amor, estudando e sempre alertas a quem está nos dirigindo. Obrigada mais uma vez. Continue acessando o nosso canal e que Deus, com a sua infinita misericórdia, continue nos amparando, porque conectado em nós Ele está. Nós é que precisamos estar sempre conectados a Ele. E Jesus abençoe os nossos propósitos. que assim seja. Abraço grande, meus amados. Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site.